Hello, first grade! Olá, primeiro ano! Aqui é a teacher Cláudia. Tô gravando pra vocês uma aula assíncrona, que é uma aula gravada da aula de hoje, tá? Nós usaremos os dois livros, o Classbook e Activity Book, ok? Vamos começar pelo Classbook. Página 4, page 4. Vamos lá com a teacher. Esta aqui, ok? Então, aqui, nós estamos vendo aqui, olha, quantas crianças tem aqui. Vamos contar com a teacher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos conhecer cada criança. Vamos lá. Esta aqui é a Rosie. Falem com a teacher os nomes. Rosie. Chang, Priti, Finn, Zara, Leo, Emily, Ted. Essas crianças, eles são da escola Sunny Lane. E eles são da mesma turma. Olha que legal! A gente vai conhecer essas crianças. Por quê? Porque elas vão participar dos personagens do livro da gente. Eles são os personagens que vão apresentar todos os conteúdos de agora em diante do livro. Não é muito legal isso? E aí, também, a gente vai ouvir a musiquinha da escola deles, tá? É uma música que eles falam para a teacher, quando eles se apresentam. Quando a gente pergunta, what's your name? Eles respondem, my name is. Então, ela vai dizer, my name is Rosie, my name is Chain, my name is Priti, my name is Finn, my name is Zara, my name is Leo, my name is Emily, and my name is Ted. Vamos ouvir a musiquinha comigo? Vamos lá. Listening to, listen and point, then listen and sing. My name is Rosie, my name is Chen, my name is Priti, my name is Finn, what's your name? What's your name? And how are you today? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. How are you today? My name is Zara. My name is Theo. My name is Emily. My name is Ted. What's your name? What's your name? And how are you today? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. How are you today? How are you today? Ok, então, hoje na sala de aula, a teacher perguntou para todos os alunos, what's your name? Eu respondi, my name is Claudia. And you, what's your name? Como você responde? Yes, my name is, e diz o seu nome. Very good. How are you? E você hoje está como? Mais tarde a teacher vai ensinar a falar vários jeitos para responder, para responder o how are you, ok? Hoje a gente vai falar aí apenas o what's your name. My name is... Eu sou a Claudia. Ok? Well, aqui nós fizemos uma atividade em sala, de prática também, e que depois eu vou colocar para vocês aí no plural, tá? Como foi feito, right? Agora a gente vai para o outro livro, o que não é colorido, o Class Book, o Activity Book, tá? Este aqui, ó. Vamos lá comigo? A Titi vai explicar como vocês vão fazer essa atividade, e aí vocês vão dar pausa, e fazer, e depois voltar aqui para corrigir, ok? É o mesmo jeito que a gente fazia aula gravada no ano passado, durante a pandemia. Vocês vão fazer, ver a explicação da Titi, pausar o vídeo, fazer a atividade, tentar fazer, não tem problema se você não conseguir, mas tente, e depois volta aqui para corrigir, alright? Então a Titi vai dar um zoom aqui, para mostrar. Remember the song? Read a number, then listen and check. Aqui a gente vai ouvir a música novamente, a gente está lembrando da música, que fala o nome das crianças. Aí você vai ter que lembrar quem são essas crianças, tá? Pode olhar lá no Class Book. A Titi marcou de rosa quem são as meninas, e de azul quem são os meninos, ok? Então aqui a gente tem boys and girls, meninos e meninas. E o que está de pink é as meninas, the girls. E os que estão de blue são os meninos. Eu só escolhi essa cor porque me veio na cabeça, tá gente? Mas é só para definir quem é os boys, quem é as girls, quem são, aliás, ok? Então a number one, número um, tá? My name is Rosie. Hmm, who is Rosie? Encontrei aqui a Rosie, number one, por isso o número um tá aqui, porque esta aqui é a Rosie. My name is Rosie, number one. Coloquei o number one aqui. Quem é a number two? Aí é um menino, a boy. My name is Chen. My name is Chen. Quem é o Chen? Quem lembra? Ah, vamos ver? Vamos ver se é este aqui? Vou colocar este de number two. Chen. Ok? Então você vai pausar o vídeo agora, tentar fazer os outros, tá? Vocês vão colocar os numbers de acordo com as crianças, ok? Com os nomes dos kids da escola, do Lane, do Sunny Lane School, tá? Então pause e volta aqui para corrigir. Bom, agora a teacher já sabe que vocês deram a pausa e que vocês já fizeram. Agora vamos corrigir? Vamos ver quantos você acertou? Ó, a letra A é a... Tadadam! Number five é a Zera. Aqui, sim, é o Chen. My name is Chen. Number two. E a letra C? Vamos ver quem é. Number seven. My name is Emily. A number one já está pronto, que é a Rosie. Depois temos a letra E. Que lindo ele é, ó. My name is Ted. Number eight. Temos a letra F. Vamos ver quem é ele. Oh, my name is Finn. That's Finn. E aqui, quem é a G? Vamos ver. Let's check. Number three. My name is Pretty. E a última, é claro, o último, né? É o number six, que é my name is Leo. Acertaram? I know you did. Very good. Vamos check tudo certinho, ok? Parabéns. Façam aí a carinha feliz, que a teacher Cláudia sempre faz assim, ó. No caderninho, uma happy face. Só que fica mais bonito que esse, porque esse aqui, meu Deus, é difícil. Alright? Então, essa foi a nossa atividade de hoje. E aí o number two. Hello, what's your name? A resposta é I'm fine, thank you. Ou my name is Ella. E depois, how are you? Qual é a resposta para how are you? Vamos ver? Pausa aí para tentar fazer e volta aqui. Let's check. Vamos ver se você acertou? Então, hello, what's your name? My name is Ella. E how are you? A resposta é I'm fine, thank you. Very good. Good job. Então, isso foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode falar aí no plural com a Teacher Cláudia. Se vocês tiverem. E eu espero que vocês estejam todos bem. E cuidem-se, ok? Big kisses. Grande beijo. Bye, bye.